Aleluia, glória a Jesus O Senhor, Ele concedeu no ano de 96, esse louvor, Ele tem uma experiência que o Senhor revelou ao grupo que daria um louvor acerca da volta do Senhor Jesus e quando o Senhor revelou, nós começamos a pagar um preço, a orar, para que o Senhor mostrasse naquela semana que se iniciou, logo que o Senhor fez a promessa eu estava no meu trabalho e naquele dia foi um dia atípico, foi um dia diferente porque eram umas 14 horas da tarde e aconteceu que o tempo, ele fechou de uma tal maneira, escureceu para chover e por ser a tarde, o tempo ficou muito escuro e parecia noite e começou um vento muito forte e choveu granizo naquele dia e aquilo tudo ali, aquele momento ali me fazia sempre lembrar da promessa que o Senhor fez que daria o louvor acerca da volta do Senhor Jesus e naquele momento que caiu a chuva, eu vi que algumas pessoas no meio da rua elas procuravam um abrigo eles ajoelhavam e levantavam as mãos e diziam que era Jesus era a volta do Senhor Jesus e outros eu vi que havia uma felicidade dessas pessoas evangélicas quando elas levantavam as mãos e ali elas diziam que era a volta do Senhor Jesus mas eu vi que outras pessoas ficavam desesperadas ali porque era um fato que nunca ninguém havia presenciado chuva de granizo aquele tempo escuro um vento muito forte então foi uma situação muito diferente e daí eu fui pra igreja chegando na igreja o Senhor havia mostrado que era pra falar o culto a mensagem era pra falar sobre a volta do Senhor Jesus e aquilo foi muito assim me envolveu de uma tal forma falou sobre a volta eu lembrei daquele episódio que ocorreu durante o dia quando chegou a noite eu fui dormir mas antes de dormir eu pedi a Deus eu falei pro Senhor Senhor o Senhor revelou que daria um louvor da volta do Senhor Jesus e eis-me aqui se for da Tua vontade amém que o Senhor possa revelar o louvor a mim me dê um sonho eu vou dormir se o Senhor me visitar em sonhos se for da Tua vontade que o Senhor me visite em sonhos e eu adormeci e eu não sei os irmãos se já te passaram de dormir é um sono muito rápido e um sono muito assim rápido e sonhar e acordar e foi isso que aconteceu eu adormeci e tive um sonho e o sonho eu vi um monte muito alto a terra era trevas estava muito escuro e eu via um monte muito alto e no alto daquele monte eu via que havia muita luz é o único lugar que havia luz uma luz muito forte eu falei até com o pastor que a gente quando olha para o sol nós não conseguimos né por conta da luz mas a luz apesar de ser forte aquela luz que eu via que eu contemplava ela era suave aos olhos e eu olhava ali para aquele monte e eu via muitas pessoas ali é crianças adolescentes jovens idosos varões que é tomava todo aquele monte e a frente havia um grupo que eu via que eram anjos vestidos de branco e eles estavam com toda sorte de instrumentos é nas mãos e eu ouvi exatamente essa introdução é do louvor que é feito nas igrejas e eu ouvia cantar o coro que que eis o canto de vitória veremos o rei da glória veremos o rei Jesus que foi morto ali na cruz ressuscitando ressuscitou dando vida ao pecador eu acordei eu acordei eu tinha o costume de dormir com um gravador debaixo do travesseiro porque eu sempre esperava que o senhor fosse mostrar algo é e o senhor e quando eu acordei eu eu ainda embargada por conta do sono né com a voz eu gravei a introdução que eu ouvi no sonho com a voz mesmo e essa parte do coro é levei pro irmão que ensaiava com o grupo na época e tivemos dois ensaios e cantamos o louvor no domingo e quando nós cantamos a igreja ela foi visitada de uma forma maravilhosa glória a Jesus muito maravilhosa a igreja glorificava glorificava e o pastor nós não havíamos levado a experiência pro pastor ainda da igreja o senhor deu o sonho nós levamos pro grupo foi consultado o senhor confirmou ensaiamos e depois nós iríamos falar pro pastor mas não deu tempo mas é Deus ele tem os propósitos dele e quando o louvor ele foi cantado a igreja como eu falei recebeu uma grande bênção quando nós terminamos de cantar o pastor ele falou o seguinte nós vamos repetir o louvor o grupo vai repetir o louvor detalhe que no sonho eu não sei se eu falei não falou não as crianças falei não as crianças que faziam a repetição no sonho quando o pastor pediu pra que cantasse a segunda vez o pastor falou o seguinte o grupo vai cantar e as crianças que vão fazer a repetição do louvor e foi uma 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 festa o senhor visitou as crianças fazendo a repetição houve a manifestação do senhor o senhor falou com a igreja e uma promessa que o senhor fez com relação ao louvor de que todas as vezes que esse louvor ele fosse cantado nas igrejas o senhor renovaria a esperança da glória da volta do senhor Jesus amém o espírito de Deus fala a sua igreja teremos caros remidos que foram lavados no sangue do pordeiro do sangue do filho Jesus cedo venho muito em breve eis que estou a porta e bato eis o canto de vitória de vitória teremos o rei da glória teremos o rei Jesus o rei Jesus o rei Jesus o rei Jesus ressuscitou dando vida ao pecador breve breve Cristo voltará quem vencer tudo herdará e eu serei seu Deus e ele será meu filho essas palavras são fiéis eis o canto de vitória de vitória teremos o rei da glória teremos o rei Jesus o rei Jesus o rei Jesus o rei Jesus ressuscitou o rei Jesus o rei Jesus Fala a sua igreja, Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus em breve virá. Fala a sua igreja, Jesus virá.